Olá, estamos aqui com a questão do vestibular da Unesco de 2001. O anunciado é, os dados publicados na revista Feja de 12 de 4 de 2000 mostram que, de cada 100 pessoas com ensino médio, apenas 54 conseguem emprego. Se em um determinado grupo de 3 mil pessoas, 1.5% tem um ensino médio, o número provável de pessoas do grupo com ensino médio, que de acordo com os dados a perfis, irão conseguir emprego é, estamos tendo 5 opções. Então, evidentemente que em toda questão desse tipo, a gente tem que estudar o anunciado. Então, vamos a isso. Os dados publicados na revista Feja mostram que, de cada 100 pessoas com ensino médio, apenas 54 conseguem emprego. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um ensino médio, vamos chamar aqui de AM, Se eu tenho 100 pessoas com ensino médio, significa que em porcentagem, essas 100 pessoas, é, por exemplo, 100, que é o total. 54 conseguem emprego. Então, os 54% aqui, que eu vi aqui, conseguem emprego. Vamos chamar aqui de X. Ora, essa conta é proporcional na grandeza, olha. Se diminuir de 100, não, se diminuir de 100 para 54, significa que vai diminuir de 100 para X. Fazendo esse cálculo aqui, a gente pode multiplicar aqui em X. Então, divida 100 vezes 54 é igual a 100 X. Então, ficaria assim. Então, 10 vezes 54 é igual a 100 X. Se essa conta aqui é bastante fácil, a gente tem multiplicações, né, olha. Tem vezes 54 é igual a 100 X. Então, no caso, eu posso cancelar esse 100, então X vai ser igual a 54%, que é óbvio aqui. Eu fiz um cálculo aqui para ajudar no próximo passo que a gente vai fazer. Então, 54% das pessoas, né, conseguem emprego. Então, vamos conseguir incluir. Agora, vamos à segunda parte do anunciado. Se num determinado grupo de 3 mil pessoas, 25% tem ensino médio, o número provável de pessoas do grupo de ensino médio, que de acordo com os dados até aqui, virão conseguir emprego. Então, é o seguinte, eu tenho agora uma segunda situação, né. E que eu tenho número de pessoas 3 mil, significa que esse número de pessoas 3 mil, aqui seria a letra T, de pessoas, e o efeito representa 100%. 100%. E eu tenho aqui, no caso, dizer o seguinte, que apenas 25% desse grupo tem ensino médio. Então, 25% tem ensino médio. Vamos chamar agora de Y, já que chamamos o outro aqui de X. Então, você observa, o 100 passou para 25, diminuiu. Como são proporcionais de centros de grandeza, o 3 mil para o último rediminiu. E a gente vai fazer aquela multiplicação em X que a gente fez aqui. Então, se aplicar 100 vezes Y, né, 100 vezes Y, tem isso aqui, é igual a 3 mil vezes 25. 3 mil vezes 25. Se a gente observar, a gente vai poder simplificar um pouco, olha. Observe bem, ó. Aqui é 100, aqui é 3 mil vezes 25. Só que aqui é Y vezes 100. Perfeito? Então, a gente pode eliminar esse zero e esse zero, com esse zero e esse zero. Então, aqui estou aqui. Y é igual a 30 vezes 25, né? Então, 30 vezes 25, a gente pode fazer esse cálculo aqui. 30 vezes 25. Vamos fazê-lo. 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 2 dá 0. 3 vezes 5 dá 15, 3 vezes 2, 100 vezes 1, 7, que foi lá do químico, né, vai dar. Então, aqui, 0. 5 mais 0 dá 5. E o 7 aqui, aqui, se tivesse 0 também vai dar 7. Então, 750. O que é o que significa? Significa o seguinte, que de um grupo de 3 mil pessoas, 25% tem sido médio. 25% representa 750. Então, de 3 mil pessoas, 750 pessoas tem sido médio. Mas, pergunta o seguinte, de a quantidade de dados, quantos irão conseguir emprego? A gente sabe que no determinado grupo, o pessoal que consegue emprego, significa que é quanto? É 54% do grupo todo. Então, o que vai ser real? Olha bom. Se eu tenho aqui, 750 pessoas, 750 indivíduos, vamos chamar aqui de pessoas, perfeito? representam 100%, 100%, que é porcentagem. Mas, eu tenho que ter apenas 54%, que é aquele dado que a gente obteve no início da questão. E eu vou calcular aqui, 50 vezes Z. Ora, 100 para 54 diminuir, com essas grandes exceções diretamente proporcionais, aqui também vai diminuir. Então, a gente faz aquela multiplicação em X que a gente fez nas duas primeiras etapas, aqui e aqui. Como é que ficaria isso? Olha bem. Vai ficar 100 vezes Z, dá 100 Z. 100 Z. Isso seria igual a quanto? A 54 vezes 750, né? 54 vezes 750. Essa conta aqui é um pouco mais complicada, né? Mas, a gente vai fazê-la aqui. Então, eu vou multiplicar 54 vezes 750. Mas, aqui a gente poderia simplificar um pouco. Agora, que não é 100 vezes Z, aqui tem um zero e aqui tem um zero. Aí, ficou 10 vezes Z, igual a 54 vezes 750. Então, vamos fazer aqui. Eu tenho aqui, 75, né? Vezes 54. Que é a mesma coisa que o 54 vezes 75. Então, vamos fazer essa multiplicação. 4 vezes 5 dá 20. Zero. 4 vezes 7 dá 28. 58 mais 2. E o vídeo que eu vi lá, vai dar 30. 5 vezes 5 dá 25, né? 5 vezes 7. 5 vezes 7 dá 35. 5 vezes 25 dá 35. Mais 2 depois aqui do 25, vai dar 37. Perfeito? Então, aqui a gente vai somar, né? Zero mais 5 dá 5. 3 mais 7 dá 10. 3 mais 7 dá 10. Foi 1 do 10, 1. Então, eu ficaria aqui 1 mais 3 dá 4. Então, eu pensei que deu aqui, ó. 10 Z é igual a 4.050. Essa conta aqui é até fácil, né? Porque aplicando o mesmo artifício, a gente sabe, por exemplo, né? que esse zero pode ser cortado com esse zero. Então, o Z implica que esse nosso Z é igual a 450. Então, vamos verificar aqui qual a opção verdadeira. Eu quero lembrar que a gente poderia ter feito essa questão um pouco diferentemente, até ganhando um certo tempo com algumas simplificações. Mas eu quis explicar de uma forma um pouco mais detalhada para facilitar também aqueles que têm pouco conhecimento dessa matéria. Então, como a nossa resposta aqui foi 405, né? Qual aquela opção? Opção B de bola. Graças pela atenção. Se gostaram ou não gostaram, gostaria que vocês marcassem aí, né? E caso achem interessante, inscrevam o nosso canal para que a gente possa continuar o trabalho. Até mais!